Não, 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 mas é comum que, por exemplo, você chegar e, mano, ah tá, lembrei agora, outro dia eu prendi o cara, prendi o cara, aí, tráfico de droga também, o cara tava traficando, aqui na zona leste, que perto até, o cara tava no tráfico, e prendi o usuário com 10 reais, o cara que tava comprando, cheguei, mano, quando eu virei a viela assim, ó, o maluco tava entregando, tava com a mochilinha de droga, e ele tava entregando a droga, mano, o cara tem um ato assim, tentaram correr, grudei os dois, beleza, aí o cara, isso aqui, pá, é, não, eu sou usuário, vim comprar, tá aqui, ó, vim comprar 10 reais aqui, pá, o outro, não, ok, pá, quando chegou no DP, esse cara começou a dar um escândalo, o cara que foi preso no tráfico, é, e pá, começou a fazer um escândalo, o delegado, me chamou de lado, e aí, sargento, ele tá falando que a droga não é ali, acontece muito isso aí, tá, mano, do cara que ele se desvende, muitas vezes até por orientação do advogado, o cara fala, faz barulho que você, você consegue escapar, que vai colocar em xeque a palavra do polícia, enfim, aí eu falei, ô doutor, tô tranquilo aqui, ó, o que eu deparei foi isso aqui, até na época não tinha câmera, porque se tivesse, tinha facilitado o meu serviço, nesse sentido aí, tava 10, aí, falei, ô doutor, aqui, ó, tá aqui o usuário, aí sentou, sentou o usuário lá, aí, tá, aí o delegado perguntou pra ele, o que que você tava fazendo lá, aí ele falou, eu fui comprar droga, sou usuário, tal, tá, meus 10, eu tava com 10 reais, aí eu, na hora que eu fui comprar, os policiais chegaram e abordaram, é, mas é, o cara falou que conhece você, ele falou, não, ele conhece mesmo, porque eu compro quase todo dia com ele lá, Então, aí caiu por terra essa versão, entendeu, e é nesse sentido, que muitas vezes acontece do marginal, bom, várias vezes, meu, eu cansei de, já perdi as contas de quantas vezes eu respondi, mano, Eu não tenho costume, eu não coloco a mão, o cara tá preso, tá preso, se trocou tiro, azar dele, mano, eu não vou pra casa morto, é ele que vá, se sobreviver também é problema dele, mano, mas é o seguinte, eu geralmente, ô mano, eu não encosto a mão no cara, tá preso, tá preso, já era, preso, já era, perdeu, já era, mano, você sabia que você tava fazendo coisa errada, beleza, vai pagar sua pena, seja homem, e levo, Ah, mano, no outro dia, o que o cara faz? Audiência de custódia, o que é uma das possibilidades que relaxa na audiência de custódia? É o cara ter apanhado, aí, só aqui, mano, aqui, ó, fotografia do cara inteirinho, beleza, aí o que o cara faz? cai pra dentro da cela lá, pede pra outro espancar ele, se mata, sei lá o que o cara faz, o cara chega arrebentado no fórum no outro dia, mano, e aí, vem pra quê? Vem a denúncia, via os canais, que é normal, tem que ser apurado, beleza, que é normal, chegou a notícia pro juiz que o cara apanhou, aí vem, porque isso aí dá relaxamento, e o cara, às vezes, é liberado na audiência de custódia, muitas vezes, é o que eu falo, por maus profissionais, os caras, ou até mesmo entre eles, eles se orientam pra fazer isso, pra escapar do flagrante, na audiência de custódia, então, chega lá no batalhão, meu, perdi as contas, de quantas vezes chegou lá falando que eu tinha batido no cara, isso aqui, as fotos, salva, as fotos não podem ser divulgadas, tá, a gente tira foto, foto do indivíduo preso não pode ser divulgada, porém, pra arquivo pessoal, e pra uma comprovação dessa, de uma acusação mentirosa dessa, a gente utiliza, aí a gente envia pro fórum, remete aqui, ó, entreguei ele inteiro. A foto, você diz, você tira lá na delegacia, né? É, tira na delegacia, ó, inteiro, ó, pá, 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 tá entregue aqui. Ah, entendi. Porque já aconteceu, você chegar lá e falar, aqui a foto dele, aqui, eu entendi? Várias vezes, a maioria das vezes. Aí o juiz chega e fala, e aí? Não, aí o cara, aí cai por terra, então, assim, é o que eu falo, assim, é engraçado, mano, o criminoso, ele vai se adequando às brechas, muitas vezes legais, e se aproveita disso. E o advogado passa pra ele. E o que acontece? E muitas vezes o cara pega um policial, às vezes com pouca experiência, o cara não tira essas fotos, e aí o cara vai lá e fala que apanhou, aí depois o policial fica, puta, mano, tentando, fica no jogo de cintura do caramba pra tentar justificar que ele não fez aquilo, mano. E o cara acaba até sofrendo, muitas vezes, meu, porque aí você responde procedimento interno na polícia, ah, meu, pá, tortou, enfim, pode responder por crime. Então é uma dica que você dá aí pra novos policiais. Novos policiais, pegou lá, meu, não vai divulgar, pô, na forma do TikTok, mano. Tá lá na lei de abuso de autoridade. Mas o que o cara, pra se salvar, pra se resguardar, meu, tira a foto do cara, pede pra erguer a camisa, faz um vídeo, pede pra erguer a camisa, e prova que o cara não tem nenhum tipo de lesão, porque aí tá tranquilo, mano. Chegou lá no fórum, o cara falou que apanhou, meu, e remete esse material e a prova. Família, é o seguinte, você não sabe, a gente tá fazendo sorteio de camiseta. Vou ver aqui.